Olá pessoal, sou o professor Israel. Nesse bloco falar sobre categorias e modelo de jogo. Diante da proposta de iniciação esportiva universal, adaptada aqui a Grego e Silva, a gente vem falar um pouco sobre as etapas e fases das categorias que englobam todo o centro de treinamento do Instituto Alex Santos. As etapas estão subdivididas em formação, transição, decisão e readaptação. Já nas fases, a gente subdividem universal 1, fase de orientação, direção e alto nível de rendimento. Na sequência, a gente divide as categorias em kids de 6 a 10 anos. Nessa categoria aqui, é importante que o professor atente sobre alguns aspectos, que são os aspectos de explorar essa aptidão física e estimular a criança para que ela possa ter o maior leque, o maior repertório de atividades, de estímulos possíveis. Algumas crianças aqui já vêm com algumas experiências da rua, de casa, da própria escola, mas ainda cabe ressaltar que o profissional, o professor e a comissão que está ali à frente está responsável de estar estimulando ainda mais essas habilidades para que a criança possa estar desenvolvendo melhor. A orientação e direção, que é a Junior Wolf, que é de 11 a 14 anos, 3 vezes por semana. Nessa fase também sugere-se a frequência de aulas semanais, como vocês podem ver, de 3 vezes por semana, entre a duração aproximadamente de 60 a 90 minutos. É importante que nessa fase também seja estimulada pelo treinador, professor, o aperfeiçoamento de movimentos de desenvolvimento das capacidades físicas e técnicas, não deixando de lado a parte de jogos reduzidos, algumas brincadeiras de tomada de decisão, estando estimulando aí a criança nessa fase a pensar como ela vai resolver o problema que vai se deparar ali diante de uma situação, que ela vai se deparar diante da situação. Já na fase de direção e especialização, Wolf, entre 15 e 17 anos, 3 a 5 vezes por semana. Esse momento é o momento em que o aluno, o atleta, ele começa a se especializar, ele começa a ter algumas técnicas já específicas e voltadas para a modalidade, que no caso aqui, nossa, o futebol, buscando aumentar ainda assim cada vez mais o rendimento que ele já adquiriu durante todo esse processo, o rendimento esportivo dele. Então, deve-se evitar e ter uma atenção aqui muito especial nessa faixa etária da especialização precoce, que ainda não é essa fase, não é aqui ainda que acontece a especialização. E aí a gente parte para o alto nível, o adulto, 18 anos, aí já 5 vezes, aconselhado 5 vezes por semana de treinamento. Nessa fase aqui, a gente já pensa numa adaptação mais específica, em que o adolescente está treinando já um treinamento maior, de 90, em torno de 90 a 120 minutos por sessão de treinamento. E é importante ressaltar que nessa fase aqui, o atleta, ele não tem que encarar aquilo ali mais como uma brincadeira, ou como uma diversão, mas ele deve pensar que ele já vai ser um atleta de rendimento, ele já tem que ter uma visão diferenciada, um olhar diferenciado ao redor dele de tudo o que está acontecendo para que ele possa ser um atleta de alto rendimento. considerando assim o foco especificamente na especialização e na busca pelo alto nível, pelo alto rendimento que o atleta possa ter cada vez mais aí dentro das suas competências. E aí entrando nas fases e momentos de jogos, a gente vai falar um pouco sobre essa questão que abrange o jogo de uma forma completa, de uma forma mais detalhada. São elas, a transição ofensiva, onde o time, onde o corpo que está ali dentro do campo, ele está em posse da bola, a fase defensiva, onde se comporta ali na defesa, a transição defensiva, onde o time já não se encontra mais com a posse de bola e ao mesmo tempo se posicionando e se atentando para uma recuperação rápida da mesma e a fase defensiva, a fase ofensiva, que é a fase de ataque. E também, não menos importante e de suma importância, são as bolas paradas. Dando continuidade a esse conteúdo, logo após vocês vão ter uma aproximação maior com a professora Vanessa. Então, pessoal, com relação ao nosso modelo de jogo, dando continuidade ao que o professor Israel apresentou, ao pensar esse modelo dentro do nosso método, nós precisamos considerar alguns critérios, como a capacidade dos jogadores que nós temos na nossa equipe, a estrutura e os objetivos do clube, a cultura do país, no caso do Brasil, os momentos do jogo, no caso a fase ofensiva, a fase defensiva e os momentos de transição, a organização estrutural, tanto considerando a nossa infraestrutura do clube, as ideias do treinador, que é um aspecto muito importante e que tem grande influência sobre o modelo de jogo, e os princípios e subprincípios do jogo. Então, são diversos aspectos que influenciam na hora de definir qual vai ser o modelo de jogo do clube e qual vai ser o modelo de jogo de uma determinada equipe. Agora, a gente vai aprofundar, então, em todos os princípios do modelo de jogo do Instituto, que foi pensado pelos profissionais que estão lá no campo, pelos diretores, pelos coordenadores, pelos supervisores, foi tudo de forma conjunta definido para estabelecer, então, esses princípios. Vamos lá, então, na transição ofensiva, que é o momento que a nossa equipe não tem a posse de bola, consegue recuperar e passa a atacar. Quais são os princípios táticos que nós priorizamos durante esse momento do jogo? Aproveitar o desequilíbrio da equipe adversária, evitando possibilitar que a mesma se organize, potenciar movimentações em largura e profundidade, aumentando o espaço efetivo de jogo, saindo rapidamente das zonas de pressão, então, no momento de transição ofensiva, a gente tenta sair da zona de pressão adversária, e também buscar simplicidade nas ações, usar o toque, o passe e poucos toques na bola, então, nesse momento de transição, que aí, geralmente, tem 3, 4 segundos, rapidamente, a gente já recupera a posse e faz esse momento de transição ofensiva. Já na nossa organização ofensiva, dentro da fase ofensiva, nós vamos ter a primeira, a segunda, a terceira etapa de construção e a etapa de finalização. Dentro da primeira etapa de construção, os comportamentos que nós esperamos dos nossos atletas são preocupar-se em retirar a bola da zona de pressão, ali no primeiro terço, quando a gente sai ali com a bola com o goleiro, ali no tiro de meta ou na saída do goleiro, a gente tenta se preocupar em retirar a bola da zona de pressão adversária, caso o adversário esteja fazendo essa pressão, incentivar passes que rompem linhas e avancem no terreno de jogo, progredir pelo campo de jogo, incentivar sempre a busca pelo terceiro homem, não só nesse momento, mas durante todo o jogo, garantir largura, profundidade e mobilidade interior para avançar o quanto antes para a segunda etapa de construção, então, fazer com que a bola saia ali dos nossos zagueiros e laterais e chegue até os meios, até o nosso volante, e utilizar um ou dois toques na bola, aumentando a velocidade de transmissão, sempre mantendo a estrutura dinâmica do jogo. A segunda etapa de construção ofensiva, quais são os princípios que nós priorizamos? Garantir largura, profundidade e mobilidade anterior, incentivar passes que rompem linhas e propiciem esse avanço no terreno de jogo, incentivar a busca pelo terceiro homem, utilizar um ou dois toques na bola, aumentando a velocidade de transmissão e não abrindo mão do drible, nesse momento já pode enfatizar mais a realização dessa ação individual e também da condição de bola. buscar jogar pelos corredores, onde há igualdade ou superioridade numérica, então, evitar situações de confronto ali, onde a gente está com um jogador e o adversário está com dois, para não correr o risco de perder a posse de bola. E buscar a compactação ofensiva, ou seja, fazer com que a nossa equipe ataque em unidade, todos os jogadores participem do nosso ataque. Na terceira etapa de construção, então, ali no último terço do campo, mais próximo do gol adversário, os comportamentos que a gente prioriza são incentivar passes que quebrem linhas em direção ao gol ou a linha de fundo ali, para tentar um cruzamento, incentivar jogadas individuais que quebrem linhas com conduções ou dribles, também em direção ao gol ou a linha de fundo, garantir largura, profundidade e mobilidade interior e atacar o espaço livre sem bola, né? Fazer essas movimentações de contra-movimento para quebrar a última linha defensiva, né? Para ali forçar uma situação em que, às vezes, a última linha acaba avançando para tentar um impedimento e a gente consegue receber essa bola de forma regular. E também buscar ultrapassagens, que seria o overlapping, né? Ali situações de jogadas com os nossos laterais e pontos. Sempre buscar também realizar esse princípio tático. A última parte, então, da nossa organização ofensiva é a quarta etapa, que envolve a finalização. Nesse espacinho, né, que a gente tem aí, o que nós esperamos que os nossos atletas façam? Criem linhas limpas de finalização, a partir do seu posicionamento, né? Tentar ali criar uma situação de fazer com que a bola chegue ao gol. Assumir a responsabilidade de finalizar logo que a oportunidade surja. Então, finalizar com convicção. Finalizar também de fora da grande área e deslocar-se após a finalização para atacar o segundo momento da ação, né? Essa segunda bola ali que sobra um rebote, às vezes, do goleiro adversário. Então, são alguns princípios táticos que nós priorizamos no Instituto e queremos que todas as nossas categorias desenvolvam durante o jogo. Já na fase defensiva, né? Na nossa organização defensiva, especificamente na transição defensiva, nós dividimos e utilizamos referências espaciais para que os atletas entendam quais comportamentos são esperados. Então, quando a gente perde a bola ali, né, no último terço, mais próximo do gol adversário, nós esperamos que os nossos atletas realizem o pressing, que é a marcação sufocando o adversário, né? Todos os atletas marcando ali para tentar colocar uma situação de superioridade numérica no centro de jogo. Já quando a nossa equipe perde a bola ali no segundo terço ou no meio campo mais defensivo, nós esperamos que ocorra uma marcação mista, né? Então, os jogadores que estão mais próximos de onde a bola foi perdida, eles devem fazer essa pressão e os demais jogadores da nossa equipe, eles devem se realizar a recuperação, se reposicionar e se reorganizar, reorganizar nossas linhas para defender. Então, é um comportamento mais misto. Já com relação à nossa marcação e aos blocos defensivos, né? Nós utilizamos o método misto, ou seja, marcar com os 11 atletas em sintonia, considerando, né, os dois modelos que eu falei anteriormente. É importante que os nossos atletas, eles realizem as coberturas defensivas, né? Tanto o primeiro jogador que vai realizar a contenção, que vai estar ali, né, de frente para o adversário que está com a posse de bola, e os demais que vão se posicionar realizando essa cobertura, sempre protegendo o gol. Encurtar os espaços com compactação defensiva. Então, deixar as nossas linhas defensivas compactas, impedindo que o adversário consiga quebrar elas. No bloco alto, então, a gente vai fazer o pressing, que eu já expliquei anteriormente, com a marcação bloco médio on the ball of the ball, que é a marcação mista, né? Ali, os jogadores mais próximos da bola, os 3, 4 mais próximos, fazem a pressão, e os demais se reposicionam, né, fazem a organização defensiva. Em bloco baixo, também, a mesma postura. E, por fim, com relação ao nosso equilíbrio defensivo, né, a nossa organização defensiva. Com o bloco alto, quando a bola estiver no último terço, nós vamos cobrir rapidamente a bola, vamos retirar todas as opções de passe adversárias, e realizar compactação em largura e profundidade. Já em bloco médio baixo de marcação, né, no terço intermediário e no terço defensivo, nós vamos passar da linha da bola, para cobrir o portador da bola, e também compactar em largura e profundidade, que seria a nossa compactação defensiva. Então, no desenrolar do ataque, do ataque adversário, no caso, é muito importante que a nossa equipe, ela mantenha essa compactação também em profundidade. Pessoal, então, esses são os princípios que constituem o modelo de jogo do Instituto Alex Santos. Pessoal, então, vamos lá.